11 horas e 47 minutinhos, você que está aí do outro lado, olha só a notícia que a gente vai trazer pra você. Um caseiro de 33 anos foi atingido por um raio. Isso mesmo que você ouviu. O raio atingiu o caseiro no município de Nova Olinda, numa chácara, lá no município que fica distante aqui da cidade, 135 quilômetros. A própria vítima ligou para o 190 e pediu ajuda. O caseiro estava na varanda da casa, junto com a esposa e com o filho de 10 anos. Ele teria sido atingido com um raio que o arremessou de uma ponta a outra da varanda. Olha só a violência do raio. A mulher e o filho não foram atingidos, apesar de estarem próximos ao caseiro. E graças a Deus o caseiro não sofreu nenhuma queimadura e nenhum dano mais agressivo. Ele passa bem, viu? O Amazonas é um dos estados com maior incidência de raios do país. Em todo o Brasil, Manaus foi a cidade que mais registrou mortes por raios. 16 óbitos entre 2000 e 2009. É muito, viu, minha gente? Muito óbito por causa de raio, segundo dados aí do Instituto de Pesquisas Espaciais, do INPE. Claro que vale a pena a gente dizer, não o caso do caseiro lá de Nova Olinda, que foi um caso excepcional. Mas todo mundo sabe que ficar em ambiente descampado pode atrair raios. Ficar no rio na hora em que está a chuva correndo ali pode atrair raios. E ficar embaixo de árvores também, viu, minha gente? Também pode atrair raios. Então, nessas horas, é bom ter essas cautelas, ter esses cuidados. A gente não tem aí de como era, em que local, em que posição que estava localizada essa varanda do caseiro. Mas foi um susto que, graças a Deus, não terminou em coisa pior. Mas é assim, esse período de chuva, dá-lhe chuva. Minha nossa senhora, olha esse raio. Aí a Paula Francinete Braga Gomes, né, por sinal, quero mandar um beijo. Toda vez que dá raio lá, que a gente está lá no trabalho, ela vira para mim e fala Vixe, São Pedro está batendo foto, está tirando flash. Está batendo foto com flash. E a gente diz isso para as crianças, né, para as crianças até não se assustarem tanto com esses raios aí. Mas é perigoso, viu? Tem que tomar cuidado e tomar essas precauções aí para não acabar aí como o coitado do caseiro, que, graças a Deus, ficou vivo para contar a história. A gente vai agora trazer a denúncia da comunidade, né, diretor? Vamos ao loteamento Valparaíso, em Parintins, onde está o nosso correspondente Tadeu de Souza, que acompanhou uma ação policial. Não é comunidade ainda, é polícia, é ronda policial lá em Parintins. Olha só, ladrões arrombaram uma residência, uma casa, agora há pouco, e vai trazer as informações para a gente, é Tadeu de Souza. Olá, Tadeu, boa tarde. Boa tarde, Márcia, boa tarde a todos que estão acompanhando agora. Agora nós estamos aqui no loteamento Valparaíso, onde acabou de ocorrer um roubo, né? Ladrões entraram na residência de um professor, entraram numa escola. Você acompanha nas imagens dos cinegrafistas de Alves Betel, está aqui a Polícia Militar, fazendo as primeiras, tomando as primeiras informações relacionadas a este roubo. E os ladrões, Márcia, ainda picharam a casa aqui do professor. Nós vamos entrar na residência, vamos conversar com ele, mostrar, levaram tudo, né? Levaram tudo, deixaram o professor praticamente sem nada. É a segunda vez, ele está aqui conosco. É a segunda vez que entro na sua casa? É a segunda vez que entro aqui em casa. E já teve uma vez que tentaram entrar, que eu saí, e eles não conseguiram. Então, é a segunda vez que entro, a primeira vez, renderam a minha esposa com o teçado, levaram o nosso computador, o tablet, agora se aproveitaram que nós não estávamos em casa. Entraram aqui, roubaram tudo que nós temos. Além de tudo, a ousadia, picharam aqui a casa. Veja o abuso desses marginais. Eu saí por um instante, o que fizeram aqui? Então, são ladrões que já estão acostumados com a impunidade. Então, eu peço para você que está assistindo, se alguém for lhe oferecer esses objetos, você, por favor, comunique às autoridades competentes, para que a gente possa acabar com essa onda de assaltos que está tendo aqui na nossa cidade. Porque quem compra isso aí está colaborando com essa criminalidade. Está certo. É importante o desabafo do professor. E você confere agora nas imagens do Zé Pimentel. Ele vai mostrar por dentro da residência. Não ficou nada, os ladrões levaram tudo. Como eu disse, Márcio, ainda picharam aqui a casa. E, é claro, a polícia foi acionada. Houve também um arrombamento numa escola aqui próxima, chamada Alphabet Art. E, com certeza, esses bandidos que estão agindo aqui, brevemente estarão na cadeia. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza. Olha a ousadia do bandido, né? E eu vou dizer uma coisa aqui, endossando o que o professor falou e acrescentando aqui que ele disse que você que aceita e que compra está ajudando esse tipo de conduta. Mas não é só isso. Além de ajudar esse tipo de conduta, também é criminoso. E eu falo sem medo, que receptação de furto é crime. No nosso Brasil, receptação de furto é crime. E outra, se eles não tivessem para quem vender, eles não roubavam. Porque o que eles querem é fazer dinheiro desses objetos que eles estão roubando aí. Então, se eles não tivessem para quem vender, eles não roubavam. Então, aceitar esse tipo de... fazer esse tipo de negócio. E é aí que a gente fala aqui de novo com você que está aí do outro lado sobre o tal do jeitinho brasileiro. Esse jeitinho deturpado, desvirtuado, errado, que todo mundo acha que tem, todo mundo acha que é certo. Aquela história do vou comprar um tablet bem baratinho, eu sou esperto, esperto nada, está cometendo erro. Não é esse o jeitinho brasileiro que nós temos que ter, não. O jeitinho brasileiro é aquele jeitinho alegre, feliz, que enfrenta as coisas, as dificuldades da vida com bom humor. Esse é o nosso jeitinho. Não é esse jeitinho que faz a coisa errada parecer que é certa e que não é. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém faça. Então, a gente tem que aprender a dar esse tipo de conduta. A conduta é certa. Ser feliz, ser alegre, enfrentar a dificuldade como todo mundo enfrenta com bom humor e fazer o que está certo. E esse é o recado que a gente traz aqui. Então, se você em Parintis viu essas coisas aí roubadas do professor pela segunda vez, entregue à polícia. Não leve para a sua casa. Vamos lá, você que está aí do outro lado, vamos trazer mais onda policial dessa vez aqui na capital. Ontem, o corpo de um jovem foi encontrado dentro da mata da UFAM, próxima avenida Rodrigo Otávio, na zona sul da cidade, que a gente vai ver agora aqui na tela. Pode trazer. O corpo foi descoberto após uma denúncia aos 190 da polícia de um forte mau cheiro na área. A vítima estava dentro dessa trilha. O corpo foi encontrado exatamente neste local. Segundo as pessoas que passam constantemente pela avenida Rodrigo Otávio, esta área é conhecida pelos usuários de droga. Apesar disso, a polícia ainda não sabe o que pode ter causado a morte do rapaz. O jovem com idade entre 17 e 20 anos não foi identificado. Vai ser verificada a identificação do cadáver, né? Verificar se algum familiar comparece no ML para tentar elevar o documento e se identificá-lo. Só uma necrópsia vai apontar a causa da morte. A polícia suspeita que ele estava morto há pelo menos 24 horas. O caso é investigado. Tenta trazer, por favor, rapidinho, Cris, rapidinho, a imagem que ele aparece só o short dele, que é importante a gente dizer aí para quem está em casa que infelizmente está com um parente desaparecido, um rapaz, né, que estava trajando um short branco e azul. Eu acho que era isso, olha, meio estampado, mas essa é a característica do short dele, ele ainda segue sem identificação no Instituto Médico Legal. Infelizmente, os policiais conversando aí com o repórter suspeitam, já que não havia sinais claros e evidentes de violência, é bom que se diga isso, já que o corpo dele vai passar por perícia lá no Instituto Médico Legal, né, mas olhando assim no primeiro momento, o corpo já estava em avançado estado de decomposição, né, havia parte do corpo que inclusive estava com esqueleto já à mostra, mas os policiais na hora, os peritos na hora, não identificaram uma causa morte violenta, como um tiro, uma facada, não identificaram. Então, existe a probabilidade dele ter morrido por overdose. Vejam vocês, mais uma vez, a droga tendo um fim trágico, que enquanto você vai preso, você ainda tem a opção de mudar. Depois que já chega nesse nível aqui, não tem mais como mudar porque já foi, já perdeu essa vida que Deus deu para poder a gente recuperar aí os nossos erros da nossa existência, né. E infelizmente, para esse aqui, acabou, só resta agora os familiares reconhecerem o corpo e enterrarem. Infelizmente. Vamos trazer mais notícias para você, dessa vez, lá do Ramal, dois adolescentes foram assassinados na tarde desta segunda-feira no Ramal Boa Fé, localizado na comunidade Janauari, no município de Iranduba, a 27 quilômetros da capital. De acordo com o IML, Luiz Fernando Belmiro da Silva, de 17 anos, e Adriano da Silva Júnior, de 16 anos, foram amarrados, colocados de joelho e executados com tiro de espingarda na cabeça. as vítimas eram moradores do município de Iranduba e não tinham passagem pela polícia. O caso foi registrado no 31º distrito integrado de polícia, no 31º DIP, e a gente traz aqui mais uma situação que pode ter envolvimento por tráfico de drogas. Minha gente, qual é o menor de 16 e 17 anos que vai cometer uma ação que justifique isso? Nada justifica isso, nada justifica isso. mas qual é o comprometimento que esses dois podem ter com o mundo do crime a essa altura do campeonato para ser objeto de execução? Os dois foram. Eu não penso em outra coisa nesse momento a não ser tráfico de drogas, porque assalto não foi. Polícia não suspeita de assalto, polícia não suspeita de latrocínio, né? Mora no ramal, a família não deve ter dinheiro para se pensar num sequestro. Então, o que pode ter sido? Infelizmente, a gente traz mais uma notícia dessa para você que está aí do outro lado para alertar, para tentar trazer o jovem para a correção, tentar brigar pelo jovem. O jovem é o adulto do futuro, o adulto correto, o adulto trabalhador, o adulto que constitui família e que faz esse mundo ser o mundo melhor. E infelizmente, nossos jovens estão perdidos por acreditarem, por acreditarem que a felicidade está naquela sensação momentânea de prazer que a droga dá. Você não sabe o que é ser feliz e ver que tudo está dando certo na sua vida, apesar de não estar tudo certo? que é você ver o problema com uma outra cabeça, com uma outra visão e sabe que aquilo vai passar como tudo na vida da gente. E aí você não sabe o que é ter essa felicidade de saber que aquilo vai passar e de não precisar droga para sentir prazer na vida. Então é preciso que o jovem, principalmente é preciso que a família que tem mais maturidade, que tem mais conhecimento, busque ajuda, busque. O problema não está só no menor, o problema está com a família também porque a família acaba virando uma pessoa que também está dependente daquele menor e também está dependente da droga. Então é importante isso, viu? É importante isso. 11, quanto diretor? Põe aqui na tela pra mim o horário. 11,58. Será que agora vai, minha gente? Oh, meu Deus! Será que agora vai? Solta a vinheta de novo aí, Cris. Se atender animado que vai dar essa dica agora sou eu. Vamos lá. Já tem telespectador na linha do programa da comunidade. Alô! Oi, Márcia! Ei, ei, ei! Consegui! Show de bola! Show de bola! Já gostei! Como é teu nome? Marisa. Marisa, aqui dentro tem um celular Samsung S4 com oferecimento da Bruno Celular que tem assistência técnica especializada com orçamento grátis. Principalmente para as marcas Nokia, Samsung, iPhone, LG, tudo isso, viu Marisa? Ok, ok. Quem está em casa aí contigo? Meu esposo, minha família. Beleza, manda beijo, peixinho, coração explode para todo mundo, ok? Vamos lá. Marisa, o diretor já deu a dica que tem o número 3. Tem o número 3. Ah, eu já sei. Já sabe? Eu já sei essa dica, eu quero outra. Ah, calma que eu já vou te dar. Tem o número 3. É ímpar, par, ímpar, ímpar. Não tem o número 8. Já pegou essa dica? Já. Não tem o 8, não tem o 9, ok? Não tem o 9? Não, não tem o 9. Vamos lá? Vamos. Não tem o 8, não tem o 9, tem o número 3. É contigo, Marisa, eu confio, vai lá. Três. 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 Três, meia dúzia. Cinco. Cinco. Sete. E o número 7? Marisa, eu tô com a filha. Eu não acredito. Minha filha, liga de novo, liga de novo, que foi muito pouco, minha filha, foi muito pouco. Você aí fica ligado no programa meio dia em ponto, eu quero receber mais uma ligação, porque a Marisa passou fedendo. Não foi, Carlinhos? Carlinhos tá aqui também atento. Marisa passou fedendo. Três, três, 07, 39, 54, o telefone pra contato. Que foi, Carlinhos? Bateu bem na trave, viu, Marisa? Foi por pouco, minha filha. Foi tão pouco, tão pouco, cheguei, eu fiquei nervosa. Fiquei até nervosa. E você aí do outro lado, pode ligar e participar. Bruno, celular, tem assistência técnica especializada. Fica lá na rua Leuvegil do Coelho, no centro da cidade, e tem orçamento grátis. E a assistência técnica é show de bola, principalmente pra Nokia, iPhone, Palm, HTC, tablet, atende tudo, viu, minha gente? Samsung. Por falar em Samsung, aqui dentro tem um telefone espetacular, um smartphone, um Samsung S4 com oferecimento da Bruno Celular. Fica esperto! Liga pra cá, 3307, 39, 54, que foi por pouco. Chegou, suei o bigode, viu, Carlinhos? Chegou o bigode, suou. Legal de dar um busso, se a mulher tem busso, se a mulher não tem... Até a tua barba suou, né, Carlinhos? Vamos lá, vocês do outro lado, 3307, 39, 54, pode ligar e participação, 12 e 1, 12 horas e um minutinho. Põe a tela aqui do segredo da Bruno Celular, Cris, olha aí, ó. Bruno Celular com assistência técnica especializada. Ninguém mais? Oh, meu Deus! Tá todo mundo ligando ao mesmo tempo, vamos lá pro conjunto industriário. Atenda animado, se quiser dica, vou logo avisando, hein? Alô! Alô, Márcia, linda! Uh! Márcia é o quê? Linda! Ah, linda! 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 Todo mundo, o pessoal entendeu até a Marcia Liza aqui, meu filho. Mas linda é melhor, viu? Linda é bem melhor. Com quem é que eu tô falando? É o Agnaldo, do projeto do Inglaterra. Agnaldo, tudo bom, Agnaldo? Tudo ótimo, melhor agora. Melhor agora, né? Diretor, a dica do Agnaldo. Olha, Agnaldo, a Marisa, que falou com a gente ainda há pouco, bateu na trave. Ela só errou um número. E agora não vai errar nenhum. Oi? Eu não vou errar nenhum agora. Não vai errar nenhum, então vou morar lá que eu quero ver, Agnaldo. Vai lá, é contigo. 3, 6. 3, 6. 5, 5. Ô, Agnaldo! Agnaldo, os números não se repetem, Agnaldo! Você que tá aí do outro lado, atenção, os números não se repetem. Presta atenção, porque a coisa tá chegando perto. Telespectador do programa da Comida, não é besta, não é nada, tá entendendo qual é o recado aqui do Ivan Nascimento que tá lá do outro lado, viu? 12 horas e 3 minutinhos, você que tá aí do outro lado, liga e participe 3307-3954, que a gente já tá tudo nervoso aqui, quero saber se você vai acertar, viu? A gente já falou com a Marisa, falou com a Agnaldo, e você do outro lado pode ligar e participar também. Pega a caderneta, mas não é aquela caderneta que tu fazia conta na taberna, não. Ô, meu Deus, como eu me lembro do seu Pestana. O que seria da mamãe se eu não tivesse a caderneta, hein, seu Pestana? Que Deus o tenha por descanso, né, que já foi do seu Pestana, Dona Maria. Vamos lá pro Petrópolis. Atenção, eu quero um alô animado, porque aqui dentro tem um Samsung S4, então tem que valer muito a pena. Alô, Petrópolis? Alô? Alô? Estão comemorando. Foi falha do telefone, viu, diretor? Foi falha do telefone, estão comemorando. Com quem é que eu tô falando? Fala, Laysa. Foi? Laysa. Me ouve pelo telefone e abaixa um pouquinho o volume do televisor. Sei que a casa tá cheia, mas desliga, abaixa bem o volume do televisor. Ok? Fala. Abaixa aí, porque se não vai dar a minha telefonia, eu não vou entender. Como é teu nome agora? É Laysa, Laysa. É Laysa. Elane, é Laysa. Laysa. Dica pra Laysa, diretor. Laysa, os números não se repetem. Atenção, que a Marisa quase acertou, viu? Tá. E o Aguinaldo... Não se repetem os números, tá? Tá. Vamos lá. Peraí. Não tem o número, o diretor vai dar mais uma dica. Não tem o número... Qual número? O último número... Olha, atenção. O último número é menor que oito e os números não se repetem. O Aguinaldo disse agora que é 55, hein? Olha lá, atenção, vai. 3,6... 3,6... 3,6... Ô, minha filha! Aí você me acalma! Ô, meu Deus! Ô, meu pai do céu! Não repete o número! Falei agorinha! A gente ainda quer ajudar, Calil chega, fica aporrecido aqui. 12 horas e 5 minutinhos. Você que tá aí do outro lado pode ligar pra gente, 3307. Cala a boca! 3307-3951, 3307-3952. Nosso telefone tá aqui disposto, aposto, tá esperando pela sua ligação. Liga e participa, são 12 horas e 6 minutinhos. Você que tá aí do outro lado pode também mandar mensagem pelo nosso WhatsApp. 98116-3525. Manda sua mensagem de voz, manda seu vídeo, manda aquela foto show de bola daquele flagrante que você pegou que a gente ficou online com você 24 horas. Você tem a opção aí de manter contato com a gente pelos nossos telefones aí, pelo 3307 durante o programa e pelo nosso WhatsApp 7 dias na semana durante 24 horas. Show de bola! É contato direto com o telespectador do programa da Comunidade com o nosso agora. A gente tá aqui é pra isso, viu? E enquanto você liga, enquanto você faz aquele selfie no seu WhatsApp, pega aquele flagrante, vem aqui que eu vou te dar uma dica. Vem cá! Tá pensando em fazer algo exclusivo na sua casa? Uma grande dica pra quem anda procurando móveis modulados e planejados em Manaus é a loja Casonato. Tudo o que você precisa com qualidade você vai encontrar na Casonato. A Casonato possui um dos melhores custos-benefícios de preços para móveis planejados e modulados na cidade de Manaus e projetista muito capacitado pra fazer um projeto único pra você com sofisticação, requinte e design de acordo com o seu estilo. E não para por aí. A Casonato também tem fabricação própria com as marcas Casonato modulados e Casonato planejados tem com prazo de entrega de até 25 dias. É! 25 dias para a fabricação própria. A loja da Casonato fica na Darcy Vargas próximo ao edifício Sky Office no bairro da Chapada. Aberta de segunda a sexta das nove às seis horas da tarde e no sábado de oito a meio-dia. Vem pra Casonato! Não perca tempo! Agende a visita de um projetista pelo telefone 3645-5566. Doze horas e sete minutinhos você que tá aí do outro lado liga, participe e faz a sua denúncia. Denúncia da comunidade. A gente tá aqui pra ouvir você. E a gente vai trazer pra você agora imagens lá da Cidade de Deus onde a denúncia é de infraestrutura. Presta atenção você que tá aí. Olha a situação dessa cidade. Onde é isso, hein? É aqui mesmo? É aqui mesmo na capital? É! É ali no Cidade de Deus. Você vai ver daqui a pouquinho depois do intervalo. Não saia daí! É ali no Cidade de Deus.